Ali eu tenho um pezinho de graviola. Um pezinho de graviola ali, uma muda. Aqui eu tenho um pezinho de mamão que está quase morrendo. Não tem nem mais folha, mas continua vivo. E aqui na frente um pezinho de caju anão. É o único pezinho de caju anão que eu tenho aqui. Aqui eu tenho duas mudinhas de pimenta, muito pequenas. Um pezinho de acerola. Também muito pequeno. Aqui eu estou com um pé de mandioca. E um pé de laranja lima. Esse pé de laranja lima, ele já está dando. É o primeiro ano que ele vai dar. E a gente está muito feliz. Pegar o algodão aqui. Mandioca. Feijão andu. Outro pezinho de mandioca. Um pezinho pequeno de figo. Está mais bonito que o outro. E aqui eu tenho mais mandioca. E um pé de selinguela. Aqui na frente. Outro pé de acerola. Um pé de selinguela aqui também. Esse daqui também tem frutos. E algumas flores também. Feijão andu. Uma mudinha de cítrica. Essa daqui eu não sei qual a variedade dela. Aqui tem selinguela. Romã. Um pezinho de abóbora. Tem até umas florzinhas nesse pé de abóbora. Não, nem nesse não. É lá embaixo. E aqui tem um pezinho de carambola também. Esse está até mais alegre que o outro. Aí aqui tem um pezinho de mandioca. E um pé de maracujá. Está bonito esse. Começou a desenvolver ele. Ele tem outro pezinho de mandioca. Um pé de romã florando. Esse está cheio de flores. Ali embaixo eu tenho um pé de abóbora. Esse é o que está florando. E um pé de conde. Esse pé de conde ele não está desenvolvendo de jeito nenhum. Aqui tem um pé de mandioca. Outro. Aqui abóbora e mandioca. E esse daqui é o meu pé de tamarino. Ele desenvolveu legal. Só que ele está parando agora. Deu uma parada. Aqui tem abóbora. Tem um pezinho de conde. Outro pé de mandioca. Feijão andu. E mais um pezinho de... Mais um pezinho de tamarino. Aqui a gente tem mais uma plantação de mandioca. E feijão. Feijão andu. Eles estão bem novinhos. Ainda não... Não dá para perceber eles na terra. Mas eles estão brotando agora. Tá certo? Vamos continuar o vídeo. Aqui eu tenho um pé de pinha. E ao lado um pé de atemoia. São diferentes. São diferentes. Mas são da mesma família. E aqui está embaraçado. Aqui eu tenho um pé de mandioca. E um pé de mamão. Bem novo. Ali na frente eu tenho um pé de acerola. Adulto também. E do lado de cá. Eu tenho... Um pé de pinha. Que também é adulto. Esse pé de pinha. Tem pinha aí que... Imensa. As pinhas são as melhores que tem aqui. Embaixo eu tenho um pé de amendoim. Que eu plantei aqui como experiência. Tenho alguns. Tá certo? E aqui na frente eu tenho um pézinho de... Algodão. E um pé de laranja apocã. Eu plantei aqui para fazer enxertia. Em breve. Aqui eu tenho um pézinho de... Amora. Uma amora ali. E aqui eu tenho um pé de mamão. Quase adulto. Ali eu tenho outro mamão. Que começou a florar. E um pézinho de pinha. Certo? Aqui eu tenho um pé de capim santo. Que serve para fazer enxertar. E embaixo dele. Eu estou com um pé de... João Melão. Que está passando por apuros. Mas eu vou trocar o pé de João Melão daí. Certo? Vamos continuar. Pedra aí. Ali na frente. O pé de jaca. Esse pé de jaca aqui. Começou a desenvolver agora. Está ficando legal. Ele grande. E aqui outro pézinho de João Melão. Que também está desenvolvendo muito rápido. Plantei ele esses dias. E já está ficando legal. Igual aquele pé de coqueiro anão também. Desenvolveu muito rápido. Porque para nascer uma folha. Os outros demoraram muito. E esses aqui. Estão nascendo legaisinho. Certo? Vamos continuar. Ali na frente. Eu estou com as mudas que estão quase morrendo. Elas estão todas secas. Mas o olho dela ainda está vivo. São mudas de coqueiro. Só que esses são os coqueiros gigantes. Aí eles não estão vingando. Estão com as folhas todas secas. Aparência de morta já. Mas. Me falaram que elas vão vingar. Certo? Aqui. E aqui eu tenho mais um pé de pinha. Outro pé de pinha adulto. Esse apinho dele é pequeno. Não é tão legal que nem a dos outros. Mas é uma apinha doce. Tá bom? E ali embaixo. Aqui eu estou com duas mudas novas. Uma muda de charmelão. Nunca vi falar dessa fruta. Mas me indicaram ela na floricultura. Falaram que parece um pé de maçã. A fruta parece com maçã. E aqui eu tenho outro pezinho de amora. Que eu vou plantar eles daqui a pouco. Certo? Obrigadão, gente. E eu queria agradecer a vocês. Pela paciência. Tá bom? Tchau, tchau.